Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre o beisebol e o softball. Você sabia que existe um esporte parecido com o beisebol que é chamado de softball? Vocês sabiam disso? Conhece as características desse esporte? Quais são as suas características? E o que diferencia um do outro? Você consegue dizer? Já teve contato com os materiais? Alguma vez você já pegou um taco de beisebol, um taco de softball, uma bola? Então vamos às diferenças. No beisebol é um esporte que utiliza taco e bola e no softball também. No beisebol são nove períodos ou nove entradas dos jogadores e no softball são sete períodos, então um pouquinho menos. O lançamento no beisebol é por cima e no softball o lançamento é por baixo e no caso aqui do softball a professora colocou que a bola ela é maior e por isso ela é mais densa. Sobre a história do softball. Então George Hancock nos Estados Unidos em 1887, ele estava com um dos alunos e começou a chover e ele levou esses alunos para um lugar fechado. Esses alunos pegaram uma luva de boxe e começaram a brincar com essa luva como se fosse beisebol e ele teve a brilhante ideia de tentar deixar o beisebol um pouco mais denso, um pouco mais leve e ele criou o softball pelos seus alunos que estavam participando ali brincando daquela atividade. E em 1965 teve o primeiro campeonato de softball internacional. Em 1976 surgiu a liga de softball, em 1996 ele foi incluído nos programas olímpicos em Atlanta, em 2008 infelizmente foi retirado em Pequim e ele retorna em 2021 em Tóquio com o softball na versão feminina e o beisebol na versão masculina. A década de 70, eles vêm para o Brasil na década de 70 com as mulheres japonesas, então elas trouxeram em sua cultura o softball e daí incluíram, essa é uma das teorias, existem outras, a professora trouxe essa para vocês. No Brasil 77%, perdão, 70% dos participantes são mulheres. E a maioria das equipes femininas são formadas, das equipes masculinas são formadas por veteranos, então as pessoas mais velhas que tem um pouco mais de dificuldade física, eles vão para o softball e tem um pouco de preconceito com relação a isso, porque na verdade poderia ter essa participação igual. Aqui uma imagem para vocês verificarem um jogo de softball, são mulheres jogando, ela faz uma rebatida, a bola vai lá longe e ela corre lá para as outras bases. A diferença das bolas, elas são feitas basicamente dos mesmos materiais, porém a diferença de tamanho e peso. Aqui uma bola de beisebol na primeira imagem, na segunda uma bola de softball, no beisebol as bolas são brancas e no softball elas podem ser brancas ou esse amarelo neon aqui como na imagem. Aqui é como ela é feita no meio, aqui a cortiça, a lã e tudo que envolve o couro e o que envolve a sua fabricação. Os bastões de beisebol e de softball são bem parecidos, tem materiais que são utilizados que são madeiras, alumínio, materiais compostos e a diferença é um pouco na questão da sua circunferência, né? A do softball é um pouquinho mais larga. No beisebol não tem a base dupla que é essa aqui, no softball tem essa base dupla e para que ela serve? Ela serve para evitar o contato. Então no softball a defesa pisa na base branca aqui no caso e o ataque vai pisar na laranja, nesse caso dessa imagem. O objetivo é para evitar o contato que acontece muito no beisebol. A área do remessador no beisebol é um monte que é inclinado, um pouquinho inclinado, é um monte inclinado e no softball é só um círculo no plano. O campo, no campo aqui do beisebol raio é maior e a distância das bases consequentemente também maior e a área do lançamento. Aqui é um campo de beisebol e aqui um campo de softball. Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo? No lançador. Uma imagem aqui para vocês verem quais são as diferenças dos dois campos. Primeiro campo aqui de baixo, um campo de softball e aqui em cima um campo de beisebol. Vocês podem ver que um é maior do que o outro. E verifiquem também a diferença aqui na questão do lançamento, ó. Ali tá até protegido, não dá para ver muito bem essa inclinação, mas é assim que funciona. Então essas são as diferenças dos campos. Nesse vídeo nós falamos sobre as diferenças do beisebol e do softball. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.